Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para a emissão da CND do CRC do estado de Espírito Santo O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui em acesso público, aqui mais abaixo colocar a certidão de regularidade profissional Que aí você vai ter acesso a CND do CRC do contador Clicou pessoal, é só aguardar um pouco Vai ter essa aba em branco, você coloca o CRC que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Agora é simples, é só você clicar em consultar E pronto, documento impresso, ok? Esse aqui foi o site para a emissão da CND do CRC do estado do Espírito Santo Muito obrigado pela sua atenção E aí E aí E aí